E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Tem mais um jogo com bug da Playstation Collection que você consegue baixar, né? Dessa vez é o Encharted 4, né? A dica foi do nosso amigo, o canal Tubaína! É nóis aqui de novo, também dá para baixar o Encharted 4! Na Play at Home, coloca para baixo, quando ele aparecer na tela inicial, coloca para baixo para aparecer informações do jogo e lá terá um banner do Encharted 4 que dará acesso à gratuidade ao jogo! Beleza? Bora lá? Felicidade! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Os links na descrição do vídeo! Então pessoal, vamos entrar na biblioteca do Playstation... Ok... Vamos procurar ele aqui embaixo... Comprado... Visão geral... Ok... Encharted... Ok... Então pessoal, através da Playstation Plus, gratuito Encharted 4, né? Olha o valor aqui, subtotal 00, total gratuito, beleza? Também dá para fazer, tem bug nesse jogo também para você baixar, beleza? Não me diga! Aí está a dica, muito obrigado ao nosso amigo do canal, o Itubaína! Beleza? É isso aí pessoal! Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilhe e se inscreva no canal! Playstation! 辛 her u Frank pasa, né?! No expansion! Calma! Não sei se vii, por aí, mas não esquece ma descrição!